Mas aquele time era sensacional, né cara? Ganhou tudo. Foi o melhor time que você jogou, você acha ou tem pau aí pra brigar com outro time? Não, eu acho que em termos de time que eu joguei foi o melhor, né? O Corinthians foi o melhor. Mas o Corinthians era um time, como eu falei, só tinha craque jogando, né cara? O suporte mesmo, o Alicércio, era esses caras, né? Rincon, Ricardinho, Marcelinho, Edilson, Luizão. Em termos de jogada, de construção, o Ricardinho, ele era o cérebro do time, né? E o Ricardinho, quando eu acabo sendo titular em 99, também tem um troçamento com o Ricardinho, era um cara muito inteligente. É, jogava fácil também, Ricardinho, né velho? A bola passava no pé dele e tinha uma qualidade impressionante, né cara? Kleber. Que toque, que sabera, hein, Vardilma? Gol do Corinthians!